oi oi gente linda do youtube eu sou a camila fala galera eu sou o fábio nós somos do matando por aí pra quem nos conhece nós somos um casal do Rio Grande do Sul lá da capital do chimarrão Venâncio Aires que decidiu largar tudo e conhecer esse Brasil com todas as suas pelemas naturais e as pessoas então se você quer nos conhecer melhor nos acompanhe no dia a dia e assista os vídeos anteriores isso mesmo estamos aproveitando o intervalo das músicas porque hoje aqui é domingo e tá uma sonzeira nesse posto minha gente quebrando nossas expectativas de fazer uma introdução sossegada neste vídeo tá ficando bonito tá ficando bonito cada dia 10 centímetros começando o nosso dia aqui no posto BR em São Miguel do Gostoso baita de uma chuva na madrugada e hoje pela manhã né seu Fábio então minha gente a nossa sorte que tinha aquele telhadinho ali ó e a gente foi lá para baixo com as cadeiras né e sim e a música voltou e o salão saiu e lá vamos nós para o próximo destino porque olha que com a chuvarada que deu nesta manhã minha gente dá para ver aí tem água empoçada e a gente até cogitou ficar parado hoje e gravar esperar chuva e ir embora o que vamos falar de São Miguel do Gostoso que é muito gostoso ficar aqui ainda mais aquele cantinho ali que a gente tava né sombra de interesse aí é uma chave né mas como a gente diz nem tudo é perfeito porque não pegava o wi-fi né sempre tem alguma coisa quer ficar assim em lugar frio e se tu vai para um camping tu vai ter tudo né só que daí é aquela coisa vai ter um custo geralmente nesses lugares são assim ou não pega wi-fi ou tem torneira longe ou não tem torneira ou tem uma tomada perto mas não tem as outras coisas assim vai ou não tem sombra difícil achar um lugar assim e deu um suporte de forma completa e estávamos comentando e a noite foi bem barulhenta tanto eu como Fábio a gente não dormiu muito bem ai ai era sábado né então o pessoal geralmente está curtindo a night mas meu deus galera eu vou te dizer fazia tempo que nós não passava numa cidade que tem tanta moto barulhenta até teve uma passeata e indo um grupo de moto né se é só moto tinha dois carros mas não tinha um moto de trilha tinha umas menores né enfim não sei olha o letreiro ai que bonito tinha Como gostou E isso não é só porque era sábado Todos os momentos que a gente estava ali Em relação ao barulho das motos Pessoal curte isso Isso também teve uma época que curtia Ainda Fábio, sim Meu Deus, não dava para escutar Que era o Fábio dando um dedo É que eu acho que a gente está ficando bem Não, sério, chega a doer os ouvidos Meu Deus, eu chegava a fechar assim Com as boas mãos Então, as nuvens estão bem sustentas Será que vai estar chovendo lá no bar? Não Só vamos desculpando Chegar no barco Agora você vai parar? Falta para lá Se bora, vem com a gente E aí 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 Chegamos aqui Num marco importante Para a história do Machado por aí E também Para o nosso Brasil Não sei se vocês estão me escutando Tivemos que aguardar um pouco ali no carro Porque Porque Deu um risco Através dele O Rio Grande do Norte E o Rio Grande do Sul Se unem Minha gente Estamos falando Da BR-101 Aqui é o início dela Será que Passaram muitas pessoas por aqui? Muitos viajantes? Ah Olha isso Meu Deus Então Aqui Nós temos tipo um trigo Tem um letreiro bem bonito ali Da localidade de Touros Uma réplica de um farol E aqui tem um monumento então Inclusive tem uma placa ali Que explicava né O que era aqui Mas já está bem apagadinha Nem dá para Ver o que está escrito E logo atrás A praia ali de Touros Então E olha só Que bonito Esse letreiro Além do letreiro em si Temos A réplica desse farol Bem legal E já disse também Que aqui é o marco zero Então Não sei o que estava escrito Mas O importante A gente sabe Que é aqui que começa 101 E agora Um momento importante Que só lugares especiais merecem A colagem do nosso adesivo Agora a gente vai ficar no compromisso De marcar o início Né Fábio Aqui também está cheio Olha galera O Fábio não quis botar ali na frente Porque É crime É crime Na frente é crime Atrás não Está obstruindo a visão De uma placa De trânsito Para mim Isso é crime Então a gente já vai tomar Umas contas multas Pelo Brasil Mas tudo bem O que importa É que o nosso adesivo Está aí Quem diria Nós lá Do Rio Grande do Sul Aqui no marco zero Da BR-101 Rodovia aí Que corta boa parte Dos estádios Do nosso Brasil Tem um farol aí Como é pertinho Dá para ver ele Daqui nós vamos Lá Dar uma olhada Para ver como é que É a vista Eita nóis Espero que Hoje não tenhamos Momentos tensos A gente viu de longe O farol E pensou Ah não Olha só O farol bem bonito Parece recém pintado Vamos lá tirar uma foto Ai 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 Deu ruim galera Vai dar para olhar O farol só De longe Com essas pocinhas Eu já estava Com um pouco de medo Daí o Fábio Queria tentar Entrar no farol Ou chegar até na praia Com essa estrada aqui Jura né Que a gente ia chegar Estamos dando meia volta Vamos ver Ai que emoção gente Os primeiros metros Da 101 Mas vá Fábio A gente podia Dar uma revezada De praia né Procurar assim Uma outra coisa Uma água doce O que tu acha Pois é Eu já estou cansado De água É a gente sempre comenta Que tipo A gente fez o norte Do Brasil né Aí era cachoeira 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 Às vezes a gente comentava Bah que saudade De uma praia Podia tipo assim Ficar Uma semana na praia Uma semana Visitando cachoeira Uma semana Em cada lugar Revezando Então Vamos seguir a 101 Para ver onde ela vai deslevar É Também é Vamos ver o que a gente encontra Aí nesse estado No Rio Grande do Norte Andamos um quilômetro Na 101 Só falta bastante Bastante Mais de quatro mil quilômetros E olha quem deu o ar da graça A chuva novamente Já pegamos várias pancadinhas aí Vindo pra cá Inclusive ali tivemos que esperar Um Minutos aí Para sairmos do carro É claro que este dia Não podia passar Sem ter Um pouco de emoção Né Então Para chegar onde nós queremos chegar Temos Dezenove quilômetros Nessa estrada Ah Nós já saímos Mais que a gente muda sempre de longe Só para Mostra a tarde Então Nós estávamos na RN023 Seja lá o que Deus quiser Né minha gente Mas eu acho que vai valer a pena Não sei Temos que ser esperando Temos que ser esperando Estamos tomando um mate novo aqui Para explorarmos Mais Mais esse cantinho Chava de ouro Mais esse cantinho Chava de ouro Chegando na pavimentação Estamos chegando aqui na cidade de pureza E a vegetação Já mudou para cá Né Fábio Sim Os cactos estão Quase Extinguidos Da paisagem Bem mais verde Por aqui Vamos dar um giro E conhecer um pouco da cidade Pelo jeito é bem pequenininha Hoje é domingo Então Nós queremos visitar um lugar aqui Só que não iremos hoje Deve estar cheio Iremos gravar amanhã Para vocês Com mais câmera Em um início de semana Segunda-feira Onde provavelmente teremos Mais probabilidade De gravarmos sossegados Mais que a gente está Curioso a gente está Né Fábio Sim Tentar encontrar um ponto de apoio Para a gente passar a noite A gente está tentando chegar No lugar Para dar uma olhada Mas olha isso Gente Cheio de carro Um monte de ônibus Hoje não é o dia Para mostrar isso aqui Para vocês Nós paramos aqui na praça Da cidade de Pureza Já encontramos uma estruturazinha De tomadas aí Bastante sombra Vários banquinhos aí Ali atrás tem uma torneira Que inclusive está pingando Eu acredito que essa entrada Aqui da calçada Seja um estacionamento Aqui tem um carro parado Mas Estou na dúvida Se é ou não E aqui encontramos Outro ponto de água Caso precise Sabemos já onde tem Lá atrás tem uns quiosques Inclusive um está abrindo Vai ter até pula-pula Aí para as crianças Lá atrás tem outro quiosque Mas Por enquanto fechado E hoje O nosso ponto de apoio Será o Posto Ali Aqui da cidade Aqui atrás Temos um restaurante Tem a opção de você Pagar pela estrutura deles Aí Trinta reais E ficar lá embaixo Da sombra Usar a estrutura Mesinhas Banheiro Ducha Parece que até cozinha tem E aqui do ladinho Tem uma pousada Mas Como nós somos Independentes Ficaremos aqui do ladinho mesmo Graças a Deus Tem sombra De um baita Pedra e cajua Aí Então Bora tomar aquele mate E o Fábio vai fazer o que Fábio Nosso almojanta Almojanta E esse é nosso almojanta De hoje Saladinha de repolho Feijão E ovos fritos E assim se foi mais um dia E aqui estamos Deitados Tampados Cheirosos Prestes a dormir Então vamos nos despedindo Por aqui E amanhã nós vamos mostrar Onde é que nós estamos Se valeu a pena Vim até aqui ou não Amanhã vai Agora não vai Só amanhã Então Até amanhã E tchau Um abraço E até o próximo episódio Tchau Tchau